Ah, mano, quase, faltava uma, mano, tô com o psicológico abalado, pai, quem mandou um superchat aí, mano, nem vi, mano, ô, Lulu, ô, Luiz, pegou o Luiz, meu homem, mandou dezão só de raiva, não dá nada, valeu, Luiz, brigadão, mano, ô, Lu, Caralho, borracha, soltou dezão, mano, cê é maluco, véi, cê é doido, mano, e o Luciano também mandou dois dólares aí só de raiva, mano, caramba, mano, ou é hoje ou é hoje, pai, ou eu passo ou eu não passo, mano, Ai, peguei três, já peguei errado, o Luciano mandou mais dois dólares Eu acho que dá duas batidas, hein, foda é pular aqui, ó Pega o anel, pega o anel, pegou o anel Ai, sai, vai buscar o anel Dá pra ter dado mais uma, né, mas vai aqui Mais shopping aqui Dá pra buscar anel Mais dois Corre Corre Corre, pula certinho Beleza Ai, borracha Acabou os anel, mano Acabou os anel Acabou os anel Eita peste, tamo sem anel Tamo sem anel Matamo, pai Matamo, pai Matamo Eita 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 Esse monstro não me assombra mais Esse monstro não me assombra mais Esse monstro não me assombra mais Vai ser maluco, pai Passei 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 Depois de mais de 10 anos, mano Eu passei Eu passei, pai 10 não, mano Quase 15 anos Pra passar essa miséria Eu passei Eu passei Eu passei, borracha Eu passei Põe no comentário, mano Ser maluco, pai Você é maluco Você é maluco, pai Você é maluco Eu passei, borracha Você Eu passei, mano Você viu isso, cadeira Você viu isso Mano Você viu isso Eu passei, pai Eu passei Eu passei, mano Eu passei mais de 15 anos pra passar esse semestre E eu passei E eu passei E eu passei Eu passei Sem anel Na minha última vida Aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Você é maluco, pai Põe no comentário É tetra Você é maluco, velho Eu passei, mano Eu passei Eu passei Eu passei ao vivo, mano Você é maluco, mano Hashtag Eu passei Põe no comentário, mano Esse mestre não me assombra mais Eu passei, mano Aqui, ó Pra vocês, ó Ó Aqui é cega Aqui, ó Me consuma Aqui, ó Tá dentro de mim, pai Ó Me consuma Ah Que demais Passei o mestre Depois de não sei quantos anos, mano Você é maluco, velho Tchau 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 Tchau